Fala pessoal, belezinha, tudo certo e tudo tranquilo com vocês? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando as informações relacionadas ao mundo do rodoviário. Bom, hoje vamos trazer uma inovação de frota, juntou bastante conteúdo aí pra vocês. Mas antes, recadinho baixo com o like, deixe-se de se inscrever no canal, ative as notificações, curta, comente aí o vídeo, o que você acha dessas informações. Lembrando que o like é muito importante, né? E aciona o sininho aí pra você receber as notificações. Bom, temos o Pix, clube seja membro, tá? E é isso aí, então vamos falar pra vocês as inovações de frota que aconteceram durante esses últimos dias. Simbora então? Bom galera, começando aí com as renovações de frota, né? Algo interessante aí nas inovações dessas duas últimas semanas, vamos lá. A autoviação catarinense com sede em Florianópolis está adquirindo uma unidade do Marco Polo Paradiso G8 1800 DD sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RS DD 8 por 2,15 metros. Vocês se lembram que teve um G8 que pegou fogo aí, né? Da Mercedes-Benz. E recentemente a empresa, ela fez aquisição de scanner, algo que eu falei aqui no canal. Então eu acredito que esse carro é algum seguro, né? Que tá vindo aí pra empresa como compensação do outro veículo que pegou. Inclusive o prefixo é o mesmo, né? Bom, vamos lá então, né? Segundo a renovação de frota, a Universidade Federal do Estado de Rondônia, está adquirindo uma unidade do Mascarello Roma R6, né? Sobre o chassis Volvo B380R. Quarta renovação. O Grupo Guanabara adquiriu bastante unidades aí do Comim Vic 2200 sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RS. Eu não sei se esses carros estão indo aí, provavelmente, tendo pra útil, né? Ou foi alguma outra empresa que comprou através aí da Mercedes-Benz, que é concessionária do Grupo Guanabara. E segundo o Alexandre aí, né? Que ele sempre tira a foto ali na Dutra, diz que tem bastante veículo que tá vindo pro Grupo Guanabara aí nessa configuração. Todo branco, né? Não sabemos ainda se vai pra empresa ou se é outro comprador, beleza? Quinta renovação de frota, a empresa Unitur. de Nova Baçã, no Rio Grande do Sul. Está adquirindo uma unidade do Marco Polo G81800ED. O V vem sobre o chassis Caneca 410x2. Sexta renovação de frota, a empresa Aviação Presidente, do Grupo GBA Brasil, né? Que acompanha o grupo aí da Pássaro Verde. A empresa está adquirindo, segundo informações, as cinco unidades do Mascarello Roma R6. sobre o chassis Mercedes-Benz O500RSD 6x2. Já não trabalha no carro zerado, hein? Só porque eu tô saindo aí. Ah, o menino falou... Quadradão, né? Quadradão. Só pra eu toçar isso ou não. Vou mandar hoje, que quando ele ir embora, ele... Sétima renovação, a empresa Caxiricia, com sede em Pontas... Pont... É... Pontes Cerrado, Ponta Cerrado. Não vou dobrar o nome da cidade, né? Está adquirindo uma unidade do Camil Campeone 3.25 sobre o chassis IVEC 17280. Sexta renovação de frota... Aliás, oitava renovação de frota... A empresa Autoviação 1001, com sede em Niterói, Rio de Janeiro, do Grupo JVCA. Está adquirindo... Ah, nove unidades do Marco Paulo G8 1050 sobre o chassis Scania K320. Comprovando mais uma vez aí, né? Que é a informação que divulgamos no nosso canal. Que é a JCA sairia às compras. Numa renovação de frota... A empresa Rato Vinhedos, da cidade de Vinhedos, no interior de São Paulo... Está adquirindo duas unidades do Buscar Elbus 320. Os veículos vêm sobre o chassis Mercedes, vêm em SOE 1726. Interessante, né? Décima renovação de frota... A empresa Santa Maria Fretamento e Turismo, com sede em São Bernardo do Campo. Está adquirindo dez unidades do Marco Paulo Paradiso, o G8 1800 DD, sobre o chassis Scania K456x2, contando com 42 fotonas leito. Chegou quatro veículos da empresa, segundo a minha fonte. E tem mais carros para vir aí, tá? São dez no total. Décima primeira renovação... A empresa Viação Agupungá, com sede em Osas, São Paulo, está adquirindo uma quinze unidades do Marco Paulo Viajo G7 900, sobre o chassis Mercedes Benz OF 1721. Décima segunda renovação de frota... A empresa JSL, com sede em Itacoaco Setúbal, em São Paulo, está adquirindo uma unidade do Marco Paulo Ideal 800, sobre o chassis Mercedes Benz OF 1721. Décima terceira renovação de frota... A empresa Kleber Turismo, com sede em Irecê, na Bahia, está adquirindo a mais uma unidade do Marco Paulo G8 800 DD, o veículo em sobre o chassis Scania K450, 8x2 de 15 metros. Décima quarta renovação de frota... A transporte Vitória, localizada em São Luís, no Maranhão, está adquirindo aí uma unidade do Paradiso G8 800 DD, o veículo em sobre o chassis Scania K450, 8x2 de 15 metros, contando com 60 lugares, sendo 48 poltronas semi-leito em cima e 12 poltronas leito embaixo. Décima quinta renovação de frota... A empresa Aviação John Joy, com sede em Imperatriz, no Maranhão, está adquirindo a quatro unidades do Caminho Campeão Mivites DD, sobre o chassis Volvo B460 R6x2. Décima sexta renovação de frota... A empresa ST Tour, Santa Terezinha Transporte e Turístico, com sede em Amparo, no interior de São Paulo, uma unidade do Marco Paulo G8 1200, sobre o chassis Scania K370, Décima sétima renovação de frota... A aviação Campestre, da cidade de Cosmópolis, no interior de São Paulo, está adquirindo a unidade do Marco Paulo G8 800, sobre o chassis Volkswagen 17230. Décima oitava renovação... O cantor Luan Santana, está adquirindo a unidade do Marco Paulo G8 800 DD, sobre o chassis Volvo BQS10R8x2 de 15 metros. Décima nona renovação de frota... A empresa Samistur do Brasil, agência de viagens, com sede em Belém, no Pará, está adquirindo a unidade do Marco Paulo Paradiso G8 800 DD, sobre o chassis Scania K458x2 de 15 metros. Décima renovação de frota... A empresa Transcaled, com sede em Belém, no Pará, está adquirindo a unidade do Marco Paulo Viajo G8 800, sobre o chassis Mercedes-Benz OF1726. 21ª renovação de frota empresa Fernando Turismo, com sede em Palhoça, acho que em Santa Catarina, se não me falo de memória, né? Está adquirindo a unidade do Marco Paulo Paradiso G8 800 DD, o veículo sobre o chassis Scania K508x2 de 15 metros. É interessante que essa empresa aí, ela faz alusão aos 75 anos, né? Que estava sendo exposto aí, tá? Vamos lá. Décima segunda renovação de frota empresa Evatur, com sede em Varza Grande, no Mato Grosso, está adquirindo a duas unidades do Marco Paulo Viajo G1050, os veículos vêm sobre o chassis Mercedes-Benz OF1726. Décima terceira renovação de frota, a transportes A e V, com sede em Arcos, em Minas Gerais, está adquirindo, aparentemente, a unidade do Marco Paulo Ideale 800, sobre o chassis Mercedes-Benz OF1721. Vigésima quarta renovação de frota, a empresa Log Transnorte, com sede em Cuiabá, no Mato Grosso, está adquirindo a unidade do Marco Paulo Viajo G1050, G7, sobre o chassis Mercedes-Benz OF1726. Vigésima quinta renovação de frota, a empresa Fontain Serviços, da cidade de Barbacena, no Pará, está adquirindo a unidade do Comil Versace de Gold, sobre o chassis Volkswagen 17230. Vigésima sexta renovação de frota, a empresa Via Bus, com sede em Vila Velho, no Espírito Santo, está adquirindo a unidade, por enquanto, do Marco Paulo G8800DD, sobre o chassis Volvo B460R 6x2. Vigésima sétima renovação de frota, a Bitur Transporte Coletivo, com sede em Bituruma, no Paraná, está adquirindo a dois modelos de carroceria, sendo a unidade do Comil Campeão 3.45, sobre o chassis Iveco 17280, e uma unidade do Mascarello Grand Mico S3, sobre o chassi Volkswagen 11180. Vigésima oitava renovação de frota, olha só que interessante, né? A empresa Eucatur, empresa União Cascavel de Transporte e Turismo, com sede em Cascavel, no Paraná, está adquirindo a dois tipos de carroceria, tá? Apareceu até o momento, dois Comil Campeão Invictus DD, sobre o chassis Volvo B510R 8x2 de 15 metros, seria um azul que eu já falei na inovação passada, e agora apareceu um rosa. Segundo informações, esses são três, tá? São três ou é quatro unidades da Comil. Agora uma coisa interessante aí, né? E também a empresa está trazendo unidades do Buscar Vista Bus DD, sobre o chassis Volvo B510R 8x2 de 15 metros. Segundo algumas fontes minhas, tá? Está havendo uma negociação de 80 carros, porém ainda não sei se é essa informação procede ou não, porque chegou a mim, tá? Estou colhendo que plantar aí. Uns dizem que são 20 unidades, então a gente não sabe ao certo aí, mas a gente vai atualizando vocês, beleza? 29ª renovação de frota, a Prefeitura Municipal de Saquarema, no Rio de Janeiro, 7 unidades do Mascarello Roma M4, sobre o chassis IVEC 17280. Vamos lá, galera, uma informação importantíssima aí, tá? A 30ª renovação de frota vai para a Águia Branca, tá? Porém, preciso trazer alguns detalhes. A novidade está vindo aí para a Águia Branca, segundo informações internas que eu tenho, né? Que eu colheço alguns contatos. Está vindo 20 unidades, vou buscar a Vistabus DD, sobre o chassis IVEC 17250 RSD D8 por 2 de 15 metros. Porém, ontem, uma fonte me enviou essa foto que vocês estão vendo, que é o Marco Polo G8, tá? 1800 DD, que está em processo de produção. Então, eu acredito aí que, primeiramente, a informação foi dos Buscar, mas também chegou essa imagem aí que o carro está em produção na fábrica da Marco Polo, tá? Eu acredito que vai vir meio mesclada essa renovação, porém, nem certa. Mas essa foto aí me mandaram a fonte, tá? E eu estou passando para vocês a informação. Então, provavelmente, vai vir Marco Polo e buscar nessa renovação. A gente sabe que a empresa pegou algumas linhas novas, inclusive a São Paulo e Patinga, que eu não coloquei no último vídeo. Então, são 20 linhas mesmo, tá? Era para mim ter colocado, eu não coloquei. Beleza? Trigésima primeira renovação de frota, o cantor Jonas Esticado. Está adquirindo uma unidade do Marco Polo para o G8, 1600 DD, sobre o chassis Volvo B460R. E a trigésima segunda renovação de frota, a empresa Ricatur Transportes, com sede em Campo Verde, no Mato Grosso. Está adquirindo duas unidades do Mascarello Roma M4, sobre o chassis Volkswagen 17230, galera. Só que novidade importantíssima, né? Bom, pessoal, então essas são as renovações de frota que ocorreram durante os últimos dias. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like aí, se inscreva no canal e ative as notificações até o próximo vídeo aí, tá bom? Eu estou pensando em trazer também aí, conforme o nosso tempo, lendo haters. Eu tenho bastante comentário aqui já, eu gostaria de responder os haters aí, né? Que já são figurinha carimbada aqui do canal, beleza? Pessoal, se eu tiver mais informações, em qualquer momento a gente pode estar voltando aí. Forte abraço, estamos juntos. E eu fui, galera. Tchau, tchau. Obrigado.